Olá pessoal do YouTube, olha a nós aqui de novo, Célio Pedra Especiosa trazendo para vocês mais um vídeo Deus do diabo, obrigado a todos os inscritos ou não inscritos que assistem esse canal, obrigado a todos que Deus abençoe a vocês Então pessoal, essas pedras que vocês estão vendo aqui são ágatas Essa aqui está coberta com caulim Argila pura O caulim Outra ágata Outra ágata Essas bolinhas dentro Dela dá um detalhe muito lindo Não dá para mostrar direito Provavelmente são inclusões Essas duas peças aqui são opalas Não todas elas são opalas porque tem muito ferro no meio Bastante ferro, sujeira de barro e outros minerais Calcedonhas Calcedonhas Essas são quartzo São quartzo amarelo Já um translúcido Esse é o outro, quase na tonalidade verde São quase branco, não chega a ser bem branco A maioria do jaspe A maioria do jaspe costuma quebrar liso Assim ó Bem lisinho por dentro deles A maioria A maioria deles Não é todos não Isso aqui Isso aqui são duas violita Não está mostrando bem Não está mostrando bem a cor delas Não está mostrando bem a cor delas Mostrou mais ou menos um pouquinho aqui Violita Violita Esse é um berilo Na tonalidade verde Mas está mostrando branco E eu vou mostrar a cor dele verde Esse aqui é uma parte amarelo E outro é verde Labradorita Bruta Rolada de rio Esse é um onyx Esse é um onyx Vamos olhar ele aqui Que está bem opaco Onyx Listrado Um pedacinho de... Um pedacinho de... Deixa eu dar uma limpada dele aqui Com um branco na cabeça Agora que eu não lembro o nome da pedra Quartizito Esse é um pedacinho de quartizito Topazio Topazio É isso aí pessoal Obrigado por assistir Até o próximo vídeo Se assim Deus permitir Um pedacinho de quartizito Um pedacinho de quartizito Um pedacinho de quartizito